Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Com essa mudança de tempo, as pessoas têm mandado mensagens pelo WhatsApp, mandado e-mails que estão com muita rinite, sinusite, dor de garganta. Falar nisso, você já se inscreveu no meu canal? Ah, ainda não? Por favor, vai lá, faça isso, divulga com os amigos. Só você ir ali do lado direito e apertar e você já escreveu. Tão simples você receber todas as minhas mensagens, tá? Ora, então voltando lá na nossa receitinha para rinite, sinusite, uma dica assim, se está muito congestionado, pega assim uma panela, põe no fogo 2 litros de água, uma colher de sal, um punhado de sálvia, um punhado de eucalipto e um punhado de hortelã, tampa a panela, deixa ferver. Está fervendo? Sabe aquele barulhinho que está levantando a tampa assim? Não destampa. Leva para o quarto a panela tampada, fecha a porta do quarto, toma aquele vapor, leva papel higiênico, geralmente sai um monte de sujeira, dá uma limpeza, uma descongestionada. Faz muito bem você fazer toda noite isso, durante uma semana, principalmente quem tem rinite e sinusite e tomar essa misturinha que eu já fiz a minha aqui, que eu vou ensinar agora para vocês. Você vai pegar 30 ml de óleo de sucupira, esses olhinhos são maravilhosos, 30 ml de óleo de copaíba, 30 ml de óleo de alecrim e 10 ml, bem pouquinho, que é bem concentrado, de óleo de menta. Mistura tudo aqui e você vai tomar, adultos, 30 gotas e meia colher de mel, 3 a 4 vezes por dia. Se você está naquela fase muito atacado, toma 4 vezes. Quando vai melhorando, passa a tomar 3 vezes por dia. Para crianças acima de 3 anos, pode dar até 3 gotinhas, 4 vezes por dia também, um pouquinho de mel. Qualquer dúvida, qualquer informação, entra em contato com a gente. Só você ligar 011-2950-2304, 011-2950-2304, ou se você preferir, manda uma mensagem para a gente, de qualquer lugar do Brasil. 011-99162-9753, 99162-9753. Qualquer informação, de qualquer tratamento natural que você precisar, entre em contato com a gente. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.